Salve galera, aqui é Netoxi, mais um vídeo de dicas aqui em Far Cry 3, dessa vez galera vamos ver aqui como é que se evolui no Far Cry, espero que essas dicas lhe ajudem, é isso aí, vamos lá. Bem galera, uma das coisas para se evoluir é você tomando essa torre, que com essa torre liberada você vai liberar mais um mapa, que nem eu já fiz aqui com as outras da série. Mas também você não só vai ter o mapa liberado, mas você vai ganhar armas de graça, e aí você só se dá o trabalho de melhorar as armas, como eu tenho agora, essa M4 é uma arma que você consegue dos inimigos, assim como a Sniper, você consegue uma missão, e agora eu consegui a Spaz 12, e é isso aí galera, o meu loadout é basicamente isso, eu vou ver se faço depois uma dica também de caça, assim para você ficar mais preparado, Mas conforme vocês vão evoluindo, a dica assim, é sempre ir melhorando as suas habilidades, conforme você vai upando, aí para upar você tem que tomar a base, claro, tomar as torres, E quanto mais você ganha tatuagem e a justabilidade que está lá, eu vou tomar essa torre daqui e também vou tomar uma base de exemplo para mostrar para vocês como que é evoluir. E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.